Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês meus amores? O vídeo de hoje, gente, é vídeo mostrando uma sacolada que recebeu da Belly Angel Tipo, veio muita coisa dentro dessa sacola, gente, muita coisa mesmo Belly Angel lançou milhares de produtos e eu vou mostrar pra vocês tudo o que eles lançaram Mas antes, eu só gosto de você se inscrever no canal, continuar no meu fanpage no facebook Me seguir lá no Instagram, arroba GlauGuard1 Pra você não perder mais nada das novidades que chegam lá em primeira mão Tudo pra vocês, tá? Bom, só pra notar dessa maquiagem que eu tô usando, porque aqui não assistiu ainda Foi o vídeo de maquiagem de carnaval, o segundo vídeo que eu fiz Então eu vou deixar linkado aí pra vocês, pra vocês conferirem, tá? Sem mais delongas, vamos ao vídeo! Vem! Bom, gente, há um tempo atrás eu tinha postado já que a Belly Angel tinha lançado algumas novidades de verão E em dezembro eles lançaram Então só recapitulando aqui, eu vou mostrar pra vocês a paleta face, eles lançaram, né? Eu já mostrei em vídeo ela pra vocês Eles tinham lançado também a paletinha de pó, que é essa daqui, também usei no vídeo junto com vocês E eles lançaram as Perfect Palet Crush, que são essas duas aqui, na versão maior, que é a A e a B, tá? E eles lançaram também a linha de batons, que se chama Long Time Color, que vem de 5 opções de batons Inclusive, uma que eu estou usando é esse laranja aqui, maravilhoso E esses foram os lançamentos deles E também tem outras coisas que eles lançaram, como os pós-banana, o pós-solto Eles lançaram também o pó translúcido Então todos esses aqui que eu já falei com vocês agora, eu já mostrei num vídeo anterior Que eu vou deixar linkado nesse vídeo, pra quem quiser ver, tá? Bom, eu pensei, ai, será que eu faço um vídeo testando os produtinhos da Belly Angel, pra as meninas verem Mas, gente, é muita coisa pra testar num vídeo só Então o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer primeiro esse vídeo, apresentando as novidades da Belly Angel pra vocês E depois, no outro vídeo, eu testo aquilo que vocês deixaram aqui no comentário que vocês mais querem resenha, tá? Então, tem muita coisa aqui de lançamento, ó Várias paletas de iluminador, paleta de contorno Tem paleta de sombra, enfim, tem várias paletas Então eu não vou aparecer muito agora Eu vou mais ficar no foco aí junto com vocês Pra mim, testar a pigmentação e mostrar pra vocês os detalhes de cada paleta, tá? Então, vamos começar Não me abandona, viu? Já vai favoritando aí o vídeo Bora, 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 bora Meus amores, então eu vou começar mostrando as paletas de sobra Eles lançaram uma paleta chamada Face Crush Belly Angel, tá? Então essa aqui que eu tô mostrando pra vocês é a versão A Ela é uma versão menor da paleta grande Então aqui tem um branquinho Tem outro beijinho E um marrom acinzentado Que são as três cores Mate Todas as outras cores são shiny, tá, gente? E a pigmentação Tipo, as sombras estão bem amanteigadas Bem maravilhosas, ó Como vocês podem ver aí, viu, gente? Vou fazer um swatch Ó Gosto de uma paletinha, gente Essa aqui Ela também chama Face Crush, tá? É uma versão menor da paleta B Então essa daqui são as cores Essa já tem mais tons É... Mates, tá? Então tem um, dois, três, quatro, cinco Seis tons mates E um, dois, três, quatro tons shiny, tá? Então vou pegar aqui algumas cores Vou pegar duas mates E duas com brilho pra vocês verem, tá, gente? As sombras estão bem macias, ó Elas não estão esfarelando praticamente nada E, ó, eu vou fazer aqui o swatch Pra vocês verem Pra vocês verem Das duas Mate E das duas shiny, ó Que lindas que elas estão, né, gente? Próxima paletinha Que eu vou mostrar pra vocês, gente É essa aqui, ó Ela é a Crush Rosé, tá? É a paleta de sombras Bem bonita Ela vem assim Toda cartonada, ó E quando você abre Ela tem esses tons aqui Bom, nessa paleta Você só vai encontrar Três tons mate E todos os outros são com brilho Então pra você que não gosta muito de sombra brilhosa Eu acho que vocês vão gostar mais da outra opção de paleta, tá? Mas essa aqui Ela é uma paleta Que tem, ó Espelho bem bonito, tá? Então vamos pegar aqui uma corzinha É... Mate E vamos pegar outras cores Shiny Pra vocês verem, ó A pigmentação dela é boa Todas as paletas da Belindia, gente A maioria delas tem pigmentação boa, ó E essa aqui São as cores que eu peguei pra vocês verem, ó Próxima paletinha Também chamada Crush Essa aqui é a Gold E olha como ela é bonita, gente Ela também vem com espelho E ela vem com um pincelzinho Igual a outra também, tá? Só que essa aqui Já é mais pra quem gosta de tons mais mates E quentes Porque ela tem Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete tons Mate E um, dois Três, quatro Cinco tons Shiny, tá? Então vou pegar aqui algumas cores Pra vocês verem Que eu sei que vocês devem estar Mega curiosos com as sombras Ó, elas são bem macias Como vocês estão vendo Vou pegar uma cor mais shiny E essa daqui Peguei quatro cores Pra vocês verem Pigmentação dela Então vamos As duas Mate Ó Tá vendo como ela pigmenta super bem E as duas Shiny Olha que lindas Essa sombra, gente Belly Angel do céu O que que é isso? Bom, meus amores Vamos para mais uma paleta Essa aqui se chama Natural Beauty, tá? E ela é uma paleta preta Bem bonita Grande por sinal E ela vem, gente Um, dois, três, quatro, cinco Seis tons De sombra E dois pós, tá? Então tem um pó mais clarinho E um pó mais escurinho Que dá pra fazer contorno Em algum tipo de pele Essa sombra É a única sombra mágica Dessa paleta E todas as outras São shiny Esse tom aqui Vocês conseguem usar ele Até como iluminador mesmo Este e esse E esses como sombra, tá? Então vou pegar aqui, ó Esse tom E vou pegar os dois tons Mais iluminados Pra vocês verem Como que eles são Olha isso, gente Coisa mais linda E agora vamos Aplicar Na pele Pra vocês verem Olha que lindo Esses tons Olha isso, gente Que maravilhosos Chegamos então agora As paletas de contorno Tá, gente? Essa aqui Ela é iluminador Blush e contorno Eu amei essa paleta Eu achei a zernidade Maravilhosa E ela tá bem completinha Pra você levar Tipo, não é necessário Pra viajar, enfim Então aqui nós temos Dois tons de iluminador Uma em champanhe E uma em gold Dois tons de blush Bem quentes Que eu achei eles lindos Eles parecem iguais Mas não são Eles têm diferença E dois tons De contorno Então eu vou pegar Um tom de iluminador Tá bem macio Esse iluminador Vou pegar um tom de blush Também que tá super macio Olha a pigmentação Desse blush, gente E eu vou pegar esse marrom Mais acusentado Olha essas cores Eu tô muito apaixonada Por essa paleta E olha isso É chocante, né, gente? A pigmentação da Belly Angel É maravilhosa Não tem o que dizer Próxima paleta de contorno Eu acho que essa aqui Vai se tornar a favorita De muita gente Porque ela dá Pra quase todo tipo de pele Principalmente peles morenas Negras, tá, gente? Ela chama Contour Strobe Então a gente vai abrir Aqui pra vocês verem, né? Pra vocês verem melhor As cores dela Ó, então ela vem Três tons de pó Um pó mais café com leite Um mais chocolate E um bem café Olha só Esse tom aqui Pra peles negras Vai funcionar super E vieram quatro tons De iluminador Então como vocês Vocês estão curiosas Vamos lá Testar essa paletinha Então vou pegar Esse tom aqui De iluminador E esse tom Mais rosadinho De iluminador Ó Vou pegar esse tom De pó E o pó mais acinzentado Pra vocês verem Que ele é muito Melimentado no Brasil Olha só Que paleta maravilhosa Então vamos lá Mostrar pra vocês Os dois tons De iluminador Que são lindos Inclusive esse aqui Eu acabei de ver Que ele é furta cor E os tons de pó Olha só, gente Vou aplicar O mais acinzentado Aqui pra vocês verem Olha isso Que coisa maravilhosa Essa paleta aqui Gente, com certeza Vai se tornar Queridinha de muita gente Ela chama Iluminador paleta Tá? O palette Como vocês quiserem Pronunciar E ela vem Um, dois, três, quatro Cinco, seis tons De iluminador Eu vou pegar esse aqui Primeiro que ele é furta cor Ele é bem prensado Ele é bem compactado Então se cair no chão Eu acho que não vai Ter perigo De quebrar com facilidade Tá? Então eu peguei As primeiras quatro cores E olha isso Eu estou chocadíssimo Gente do céu Olha isso Belly Angel Misericórdia Onde é que vocês arrumaram Esses iluminadores? Eu tô morrendo aqui Do coração Cada vez que eu passo No braço Que eu vou fazendo suor Eu vou me surpreendendo Mais ainda Gente, olha esse primeiro tom Que coisa mais linda Rosadão O outro mais gold Esse mais rose gold E esse mais bronzer Olha isso Chegamos, enfim A última paletinha Que é a paletinha de blush Gente, ela é bem bonita Ela vem com seis cores E são as seis cores Dos blushes unitários Tá? Então eu vou pegar aqui Umas coisinhas pra vocês Gente, ela é muito macia Muita macia mesmo E olha só os tons Que tons mais lindos Então eu acho que essa paleta Vai agradar muita gente Pela versatilidade dela Tá? Ela é bem pigmentada também Os blushes estão muito lindos Gente E essa paleta aqui Com certeza muita gente Vai usar ela como sombra também Porque as cores dela Pra fazer transição Pra esfumar São muito boas Tá? Principalmente essa Essas aqui que são mais quentes A paleta inteira Tá quase toda quente Né, gente? Mas olha só que coisa mais linda Então, enfim Meus amores Chegamos aos batons Tá? Essas primeiras cores aqui Eu separei pra vocês Tipo, nudes Vermelhos Rosas Enfim Bom Belly Angel lançou Doze cores de batons E agora é bem legal Porque essa coleção aqui Ó Ela vem assim O batom Ele é emborrachado Tá? Então se cair no chão Não tem perigo de quebrar Ele vem escrito Beauty Batom Mate Belly Angel Tá? A embalagem é assim Bem bonita Ó E ele, gente Na bala Vocês conseguem ver Que é a cor do batom Tá? E outra coisa também Bem legal É que esses batons Agora vem com o nome Então esse aqui Que eu tô mostrando pra vocês Ele é o Amand Rose Que é esse aqui, ó Ele é o Amand Rose O próximo é o Cupcake Bem bonito Ó O Cupcake Ele é um marrom Mais caramelo Aí nós temos o Rose Gold Que é esse aqui, ó Rose Gold E por fim Nós temos o Candy Vivi Que é esse último aqui Bem bonitão também, ó Então esses são Os quatro tons De nude Que a Belly Angel lançou Tá, gente? Ó Bom, gente Vindo agora pra onda Dos rosas E puxados pro vermelho Também Nós temos quatro cores Belíssimas, tá? Que eu já vou mostrar pra vocês Bom O primeiro deles É o Cherie Mena Tá? Olha que lindo Que ele é o Cherie Mena A segunda cor Ela é A Scarlet Que ele é um Rosa Mais queimado Temos O Sweet Pink Que é um rosa Bem chiclete Bem bonito E o último Que já puxa mais pro vermelho Ele é o Rosé Manu Ó Tá? Então essas são As quatro cores De rosas De rosas Da Belly Angel Tá, gente? Ó Bom, gente Chegou a hora Agora dos mais escuros Brilharem, né? Então aqui tem os arrocheados E avermelhados Bom A primeira cor É um rosa É um rosa Mais puxado Dele Eu aplico Eu aplico Uma vez Só Tá? Ele já pigmenta Super bem Olha isso, gente Ele é bem cremosinho Tipo um semi-mate Ó Como vocês estão vendo aí Voltei aqui, minha gente Mostrei toda a coleção Pra vocês De paletas da Belly Angel Gente, eu já confesso Que eu tô apaixonada Nessas paletas Nesses batons Meus amores Muito maravilhoso Vocês podem ver aí, gente Ó Que eles arrasaram Nas cores Eles arrasaram Na pigmentação Na maciez Nas sombras Nos batons Enfim, gente Essa coleção de batons Tá muito fofa Muito linda Parece batom da MAC, né? Tipo, parece batom de Gente rica E essa paleta de contorno Também, acho que é Uma das minhas favoritas Da coleção Eu amei demais Dá pra usar até Profissionalmente também E outra também Que eu adorei Foi essa aqui Que dá pra ler Uma apropriagem Que ela é bem completinha, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo Mais de apresentação Pra vocês conhecerem os produtos Pra vocês conhecerem A pigmentação E as cores De cada paleta, tá, gente? Me digam aí Nos comentários Quais paletas E quais batons Enfim Que vocês mais gostaram Que vocês querem Que eu teste primeiro No olho Na boca Enfim Lembrando vocês Que todos esses produtos Da Belly Angel Já estão disponíveis No site da Maru Com exclusividade Então se você for No site da Maru Você vai encontrar Toda a coleção nova Da Belly Angel E você ainda tem 5% de desconto Usando meu cupom Glau Duarte, tá? Seja maiúsculo Ou seja minúsculo É só você colocar Glau Duarte Tudo juntinho Que você vai ganhar 5% de desconto E lojista também Tem preço especial Lá pra vocês E gente Amei demais Belly Angel Vocês arrasaram Muito Nessa coleção Diz aí gente Qual fosse o Que o do time favorito E qual é Lá no meu Instagram Eu vou dar O que eu vou mostrar Os detalhes De fotos Dela lá Pra vocês Tá? É isso Obrigado Belly Angel Pela parceria De Seiko Por lançarem Esses coletinhos Maravilhosas Em breve A gente testa tudo E fica lindo Se o poderoso Tá? Um beijo Meus amores Pra vocês Vocês têm uma semana Mega power Abençoada E aguardem aí O vídeo testando E a nossa terceira Maquiagem de carnaval Tá? Um beijo 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 Mua